A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Não faz muito tempo, era quase um orgulho nacional as pessoas afirmarem que no Brasil não existia nem racismo e nem preconceito. E que a dificuldade de certos grupos sociais em serem incluídos era muito mais devido à desigualdade social que, propriamente, a questões de racismo e preconceito. Esse mito caiu por terra. A secretária do trabalho da Bahia, uma mulher negra, estava num evento num hotel cinco estrelas, quando foi abordada por duas mulheres brancas que disseram que ali era lugar de elite e não de negros e que ela deveria estar na favela. Um jovem negro foi entregue pelos seguranças de um terminal de ônibus em São Paulo a pessoas que o estavam assaltando porque era negro. Um promotor público de Sorocaba, de sobrenome Marum, se especializou em ofender advogados, mulheres e até fazer brincadeiras com um jovem que foi assassinado pelo pai. A força da mulher não vai ser quebrada firme. Companheiras do mundo todo, o pedaço do mundo não vai nos quebrar. Porque corrente que nos une é maior. Nós precisamos dar um basta, um basta na situação de violência que está acontecendo no país, de violência de Estado, de impunidade, de conservadorismo e de negação do espaço de voz das mulheres. Acredito que Marielle foi ceifada a sua vida por conta do ódio racista, por conta de toda uma lógica capitalista e por conta de toda uma lógica da ausência de democracia e do estado de exceção que nós estamos vivendo. Com as diretrizes do governo Temer, o Conselho Administrativo da Petrobras aprovou um plano de desinvestimento de ativos na Petrobras, ou seja, a venda de patrimônio e empresas da petroleira. Entre elas estão os gasodutos Norte e Nordeste, a refinaria de Passadina nos Estados Unidos, fábricas de fertilizantes, 71 campos terrestres de petróleo, 33 em águas rasas e 3 de águas profundas. A meta é arrecadar 21 bilhões de dólares no bienio 2017-2018. Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, explica que desinvestimento é diferente de privatização. Desinvestimento é que você simplesmente vende a parte da empresa, mas mantém o controle estatal. Tem o objetivo de reduzir o tamanho da Petrobras, reduzir a participação da Petrobras no mercado, reduzir a participação, inclusive, no pré-sal, e dar maior espaço para as outras empresas, leia-se a empresas multinacionais. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.